Música Achei muito legal, a iniciativa do clube é muito bacana, já é a segunda vez que ela participa e espero que tenha mais vezes. Muito bom, muito importante para as crianças, precisa se divertir bastante e aqui foi o dia maravilhoso. Olha, eu acho maravilhoso o programa, os pais e filhos, é muito bom porque as crianças pedem muito para conhecer o trabalho, então é uma oportunidade deles virem estar aqui, estar se conhecendo o clube, o local onde a gente trabalha. Muito legal, é a primeira vez que eu trouxe ele aqui e ele se divirtiu bastante, foi ótimo, ótimo mesmo, muito bom. Queria também aproveitar e pedir para outros pais também, trazer os seus filhos, porque isso é uma coisa que o clube é tão difícil da gente conseguir, vocês fornecerem isso aí para a gente, isso é muito importante. Minuciosa formiga Assim deverá eu ser E não é essa cigarra que se põe a cantar E não é essa cigarra que se põe a cantar E me deita a perder Minuciosa formiga Minuciosa formiga Não tem que se lhe diga Levo a sua palhinha Não tem que se lhe diga Levo a sua palhinha Asinha, asinha Assim deverá eu ser Assim deverá eu ser E não é essa cigarra que se põe a cantar E não é essa cigarra que se põe a cantar E me deita a perder Minuciosa formiga Minuciosa formiga Não tem que se lhe diga Levo a sua palhinha Não tem que se lhe diga Levo a sua palhinha Asinha, asinha Assim deverá eu ser 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 E não é essa cigarra que se põe a cantar E não é essa cigarra que se põe a cantar E me deita a perder Assim deverá eu ser 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 De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho E ao tostão Assim deverá eu ser Se não fora, não querer Assim deverá eu ser